Estamos no problema 43. Identifique a cónica definida pela seguinte equação. Temos x² mais y² mais 4x menos 6y menos 3 igual a zero. Essencialmente, queremos o formato quadrático ou cónico, não sei qual o nome mais correto para isto, e fazemos isto completando o quadrado de x e y. Acho que podemos chamar a isto um subpolinómio. Depois, devemos ser capazes de reconhecer o tipo de cónica que temos. Então, vamos separar os termos x e y. Vou fazer os termos x azul e obtemos x² mais 4x. Depois, vamos somar algo a isto para tornar-no um quadrado perfeito. Já devem ter adivinhado o que vamos somar. Digamos que vamos somar 4, pois x² mais 4x mais 4 é x mais 2². Vou escrever isto a magenta para não nos esquecermos. Este apareceu do nada. Como somamos 4 aqui, temos também de somar 4 deste lado. Este é o sinal de igual. Muito bem. Depois, vamos fazer os termos y e vamos fazê-lo a castanho. Mais y² menos 6y. Depois, o que somamos aqui? Metade de menos 6 é menos 3. De seguida, se formos elevar isto ao quadrado, menos 3 ao quadrado, vamos fazê-lo novamente a magenta, será mais 9. Então, somamos 9 ao lado direito também. Claro que este é y menos 3 ao quadrado. Isto tudo aqui. De seguida, temos este menos 3 aqui. Muito bem. Vamos agora reescrever este termo. Somamos este mais 4 aqui por uma razão, para podermos transformar isto em x mais 2 ao quadrado. Depois, mais 9, também por uma razão, para podermos fazer este y menos 3 ao quadrado. Por enquanto, vamos manter aqui o menos 3. Vamos fazer isto com outra cor. Menos 3, que é igual a 4 mais 9. 4 mais 9 é igual a 13. Vamos tomar 3 a ambos os lados desta equação. Então, obtemos x mais 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 16. Agora, se pensarem bem nisto, isto tem a forma de uma circunferência. x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. E o centro da circunferência fica onde? A coordenada x do centro tem de fazer com que isto seja igual a zero. Portanto, a coordenada x do centro é igual a menos 2. Enquanto a coordenada y do centro, que torna isto igual a zero, é 3. Menos 2, 3 são as coordenadas do centro da circunferência. O seu raio é a raiz quadrada de 16. Então, o raio é igual a 4. Não pode ser menos 4. Não podemos ter um raio negativo. Assim, a resposta é uma circunferência de centro menos 2, 3, e raio é igual a 4. É a opção D. Problema 44. Qual é a solução da equação 5 elevado a x igual a 17? Muito bem. Isto significa que, se calcularmos o logaritmo na base 5 de 17, vamos obter x. Porque 5 elevado ao expoente x é igual a 17. Podemos, então, reescrever isto no formato logarítmico. Isto significa que o logaritmo na base 5 de 17 é igual a x. Podemos ler isto exatamente da mesma forma que lemos aquilo. 5 elevado a x é igual a 17. Claro que esta não é uma das nossas escolhas. Isto é inútil na nossa calculadora, pois não temos um botão para logaritmo na base 5. Vamos escrever isto desta forma. x é igual a, e vou só trocar, logaritmo na base 5 de 17, só porque é mais fácil assim. Nos vídeos sobre o logaritmo, cheguei a provar isto, esta propriedade geral. Vou escrevê-la aqui. Se x é igual a logaritmo na base, sei lá, ao logaritmo na base b de a, então é igual ao logaritmo na base 10 de a, a com letra minúscula, a dividir pelo logaritmo na base 10 de b. Temos de escolher a mesma base. Poderíamos ter outra base, ou poderíamos ter logaritmo natural de a a dividir pelo logaritmo natural de b. Podemos calcular o logaritmo na base que quisermos, mas o logaritmo na base 10 já está na nossa calculadora. É por isso que a base 10 é tão conveniente. Assim, podemos dizer que isto é igual ao logaritmo na base 10 de 17 a dividir pelo logaritmo na base 10 de 5. Devemos ter isto como opção. Sim, é a opção d. Pergunta seguinte. Estamos no problema 45. Vamos escrever 45. Dizem-nos que o logaritmo na base 10 de x é igual a menos 2. Qual o valor de x? Então, essencialmente, 10 elevado a menos 2 é igual a x. Todos os logaritmos são, ou dizem-nos, a que expoente temos de elevar a base para obtermos o que está no argumento da função logaritmo, certo? Então, se elevarmos 10 a menos 2, obtemos x. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a x, que, por sua vez, é a mesma coisa que 1 sobre 100 ser igual a x. É a opção c. Acho que podemos fazer o problema 46 aqui, que temos espaço. Problema 46. Qual é a equação que é equivalente à equação o logaritmo na base 3 de 1 nono igual a x? Muito bem. Vamos ler isto da mesma forma que lemos o problema 45. Isto é o mesmo do que dizer que 3 elevado ao expoente x é igual a 1 nono. Vamos escrever isto. 3 elevado à potência de x é igual a 1 nono. Será esta uma das opções? Sim, é a opção c. Isto foi demasiado fácil, não acharam? Só temos de saber a definição de logaritmo. Muito bem. Problema 47. Vamos limpar o ecrã. Mudamos também as cores. 47. Vou cortar e depois colar este problema, pois é uma questão bem interessante. Vou chegar isto um pouco mais para cima para que possam ler, pois pedem-nos para identificar um passo incorreto. Muito bem. Vamos lá. Pedem-nos para identificar qual o primeiro passo incorreto quando simplificamos o logaritmo na base 4, de 4 sobre 64. Primeiro passo. Dizem, logaritmo na base 4, de 4 sobre 64, é igual ao logaritmo na base 4, de 4, menos o logaritmo na base 4, de 64. Bom, isto está correto. Quando temos uma fração no argumento de um logaritmo, isso é equivalente a calcular o logaritmo do que está por cima e subtraí-lo pelo logaritmo do que está por baixo. Na verdade, quando dividimos duas potências com a mesma base, subtraímos os seus expoentes. Provámos isso em vídeos anteriores. É bom que saibamos que isto aqui é um passo correto. Então, o que é o logaritmo na base 4, de 4? 4 elevado a que expoente é igual a 4. Sim, pois, isto é igual a 1. 4 elevado a que expoente é igual a 64. Vejamos, 4 ao quadrado é 16, 4 elevado a 1 é igual a 4, 4 ao quadrado é igual a 16, 4 ao cubo é 4 vezes 16, que é 64. Portanto, 4 ao cubo é 64. Assim, este é igual a 3. Vejamos, o logaritmo de 4 na base 4 menos 16. Este deveria ser menos 3. Aqui deveria estar menos 3. Este segundo passo é o primeiro passo incorreto. Este logaritmo na base 4, de 64, foi mal calculado. Por alguma razão, eles acharam que era 16. Acho que dividiram 64 por 4, mas, na verdade, é 4 elevado a 3, que é igual a 64. Logo, a resposta correta aqui é 3. Conclusão, o segundo passo é o primeiro passo incorreto. Pergunta seguinte. Muito bem, vamos ver. Limpar a imagem, inverter cores. Vamos copiar e colar este também, aqui, porque é interessante. Vou tentar copiar e colar tantos problemas quanto me for possível. Este é o problema 48. Vou escrever isto no canto do ecrã. Aqui fica 48. O Jaime, o Miguel, a Sara e a Beatriz estavam a trabalhar no mesmo problema de matemática no quadro. O trabalho de cada estudante aparece abaixo. A professora deles diz que, enquanto 2 tinham a resposta correta, apenas 1 tinha chegado à conclusão correta, usando os passos corretos. Muito bem. Qual é a solução que está completamente correta? Vamos copiar e colar estas. Assim, a solução completamente correta é... Vamos só pensar no que todos fizeram. Parece que aqui estamos a lidar com os expoentes. Muito bem. Este tinha x³ vezes x⁻⁷. Esta resolução já está errada, pois x⁻⁷ é 1 sobre x⁷. Aqui ficaríamos com 1 sobre x⁷. Portanto, este deveria ter aqui um sinal de mais. Assim, esta resolução está errada. Muito bem. A Sara. x³ vezes x⁻⁷. Sim, isto é igual a x³ sobre x⁻⁷. Depois, vejamos. 1 sobre x⁴. Está certo, não está? Porque este aqui é igual a x³ menos 7. Então, fica x⁻⁴. x⁻⁴ é 1 sobre x⁴. Até agora, a solução da Sara parece-me bem. Embora seja um pouco estranho como ela passou para 1 sobre x⁴. Talvez tenha saltado alguma etapa. A solução do Miguel. x³ sobre x⁻⁷. Muito bem. Ele fez exatamente o mesmo erro do Jaime. x⁻⁷. Quando o colocamos no denominador, ele torna-se x⁻⁷. Não está correto. Finalmente, a solução da Beatriz tem este passo certo. Mas aqui deveria estar x⁻⁴. x⁻⁴. Portanto, isto não está correto. Assim, a única pessoa que acertou foi a Sara. Qual é a opção? A Sara é a opção C. Já não temos tempo para mais. Vemo-nos no próximo vídeo.